Oi meninas, hoje estou aqui sem maquiagem, sem nada, de cara lavada, olha só. Pra mostrar pra vocês que eu vou começar um tratamento novo, que eu vou cuidar das minhas rosáceas. Olha, rosácea é isso, são essas espinhas vermelhas, não é espinha, né? São umas protuberâncias aqui vermelhinhas, eu fico com a cara toda vermelha, inflamadinha, né? Machucada, olheira, tudo. Então assim, a minha pele normal, sem maquiagem, é desse jeito. Aí vou começar agora um tratamento com a minha cliente, que também é dermatologista da Duo Clinic, depois eu passo o contato aqui pra vocês e vamos acompanhar o processo, né? Essa semana agora eu vou buscar os remédios que eu mandei manipular e aí vou começar a usar e vamos ver como é que... Vamos acompanhar isso aí. Vocês vêm comigo? Vamos lá?